Música 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 Rapaziada, conforme prometido aí pra vocês Na live de hoje Falei que ia trazer uma palavra O pessoal da RANJ, o Jorge, o Pecia Sobre tudo que vai acontecer Amanhã no jogo Então, obrigado Jorge por ter Falando com a gente aí e convida a galera Já pra festa de amanhã, corredor Dentro do estádio, tudo que vão poder fazer É, porque amanhã o título que vai trazer é nós É nós no geral, o título do Palmeiras Então vamos, desde o apoio No CT, a partir da Uma hora, todo mundo dá uma hora lá Né, entre uma e meia Duas horas o time vai sair, então todo mundo Tão marcando uma e meia, pesado A gente já tá lá, vamos levar o time Um ao título, um ao virada Né, o Palmeiras é o time da virada Então é isso, rapaziada, todo mundo Leva seu sinalizador, fumaça, quem tiver aí E vamos, e principalmente Quem volta a gente tá no estádio, no gogó É nós Ano passado, né, teve a live da Meet Ao vivo No CT E por incrível que pareça Era a mesma situação E lá eu junto com o Bruneira Falando que a torcida do Palmeiras ganhava jogo Não, não virava A torcida do Palmeiras ganhava jogo E amanhã nós vamos ganhar novamente É isso aí, rapaziada Amanhã nós 90 minutos sem parar Esse título daqui não saiba Vai ser uma festa na arquibancada E vai ter a estreia do novo Bandeirão da Mancha, hein Tem a estreia do novo Bandeirão da Mancha Eu nem sabia Vai ter um presente para a torcida do Palmeiras É, e da torcida do Palmeiras Um presente da torcida do Palmeiras para o Palmeiras Ó, a partir da meio-dia tem live do Amit Bruneira vai estar lá fazendo a caminhada lá O corredor, tá bom? Obrigado aí a todo mundo, valeu! Nós, Palmeiras! Tchau, tchau!